Música Quero iniciar citando um dos maiores professores e escritores na área da educação que disse o seguinte Escola é um lugar que se faz amigos Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conselhos Escola é sobretudo gente Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima Professor é gente, o aluno é gente Pausei Música Tá valendo novidade? Tá valendo comemorar Hoje estamos direto da escola profissional Elza Maria Porto Costa Lima para comemorar os 10 anos da EP aqui na cidade de Aracati Fica aí e vem comigo conferir Afirmo a vocês que não foi somente nos livros nem nos bancos da universidade que aprendi a ser a profissional que estou hoje Foi principalmente a partir das relações que construí no espaço da escola Tudo me vencei por opção Mas tive a felicidade de um dia conhecer e acertar a experiência de estar em uma escola de educação profissional E eu estou aqui com a professora Régia Lima Régia, conta pra gente qual a importância desse momento de celebração Então, celebrar os 10 anos da escola profissional de Aracati é um prazer É uma celebração muito importante para essa região Porque a escola, ela não atende só o município de Aracati Ela atende Fortim, Itaissaba e Capui Então, assim, você imagina o universo de uma região E esses alunos, esses jovens que passam o dia inteiro nessa escola Cada um cursando um curso, que sonhou um curso, que almeja trabalhar Então, assim, e ter 10 anos, uma década na cidade de Aracati É um momento realmente de celebrar, de festejar E valorizar, né? Valorizar a educação, valorizar esse profissional Quantos alunos já entraram para o mercado de trabalho? Quantos são brigantes? Quantos são artistas? Então, a gente não desenvolve também só profissionais A gente desenvolve o ser humano Isso que é bacana Isso que nos incentiva cada dia mais A pensar na educação com qualidade Uma educação profissional decente E que promovam também a cidadania Você já trabalha aqui há quantos anos? E como é para você trabalhar aqui na EP? Então, né? Eu sou uma das professoras mais recentes Vamos dizer que eu faço 3 anos agora em agosto Mas, assim, já me sinto tão parte dessa família Que, às vezes, as pessoas olham para mim e perguntam Quanto tempo você está, né? Está desde 2009? Não Cheguei um pouquinho atrasada Mas já faço parte dessa história E, assim, o prazer de trabalhar, né? De ensinar É a minha primeira experiência também como educadora Sim, então, assim, é um desafio que eu abracei Uma causa que eu abracei E que a gente se sente realmente família Pertencente desse universo E eu estou aqui com o aluno André Lucas André Lucas, conta para a gente Qual curso você faz aqui na EP? E como é a sua trajetória? Eu faço curso técnico de enfermagem E foi sempre meu sonho vir para cá Desde o sexto ano Então, batelei muito E eu consegui, com dedicação, vir para essa escola Eu sou muito grata E eu vi aqui que você foi homenageado Conta um pouquinho sobre essa homenagem Bom, nesse ano, a gente fez uma chapa A Chapa Inovar E a gente ganhou a licença dessa chapa E eu sou o presidente do Grêmio da Chapa Para você, quanto aluno EP é paixão para a vida toda? Com certeza A EP, ela muda a vida dos alunos aqui Porque ela ensina como ser um cidadão de verdade Além das matérias matemática, português Ela ensina a ser uma pessoa Uma pessoa melhor Um aluno melhor No mercado de trabalho e para a vida A EP, ela ensina a ser uma pessoa Uma pessoa melhor A EP, ela nunca lembra Além das matérias matemática A EP, ela nunca lembra Aí a gente vai ser um cidadão de verdade A EP para mim representa muito mais que ensinar só o curso técnico, ela me ensinou a viver junto com pessoas diferentes e tendo que respeitar opiniões e me comportar de maneiras que muitos outros lugares não nos ensinam. A EP para mim é muito mais do que uma escola, é uma casa onde nos ensina a ser melhor no profissional e também no pessoal e social. A EP para mim é mais do que uma simples escola, porque é uma família, a gente é uma família que a gente cria aqui dentro, é como se fosse uma casa que acolhe a gente sempre. O que você faz em cinco minutos? Em cinco minutos eu arrumo o meu cabelo. Eu tomo água. Ah, eu me maqueio quando eu estou atrasada para vir dar aula. Usar aquela fome bate, aí você vai no macarrão instantâneo, pega ele, ainda dá para dar um temperozinho diferente e come. Cinco minutinhos. O tempo que eu levo para realmente levantar da cama. Eu colo as cílias. Eu escuto uma música. Bom, eu acho que eu não consigo fazer muita coisa em cinco minutos. Em cinco minutos você faz o autoexame e pode salvar a sua vida. Previna-se. Na semana seguinte ao período menstrual, observe as mamas em frente ao espelho. Fique em pé e erga os braços. Repare se com o movimento aparecem alterações de contorno ou superfície. Você deve ficar atenta a mudanças no tamanho ou formato do seio. Vermelhidão ou coceira na pele e ou ao redor do mamilo. Vazamento de um ou de ambos os mamilos. Inchaço da axila ou ao redor da clavícula. Nódulo ou espessamento que pareça diferente do restante do tecido da mama. Mudança na textura da pele, como enrugamento ou covas. Aparência de casca de laranja. Inversão ou mudança de posição ou formato do mamilo. Dor constante nas mamas ou axilas. Depois de observar, é hora de se tocar. Primeiro, levante o braço esquerdo e com a mão direita, toque levemente o seio, fazendo movimentos circulares e apalpe devagar com as pontas dos dedos. Repita o procedimento no lado direito. A EP para mim é uma realização de um sonho, pois a condição do Brasil estava bem precária. Então, um curso técnico para já sair praticamente empregado, no terceiro ano ganhar uma renda extra para ajudar a própria família é bastante útil. A EP, cara, está sendo crucial na minha vida. Uma chance de ter um futuro melhor, uma oportunidade muito boa que a gente tem em vir estudar aqui. A EP para mim é tudo na minha vida. Primeiramente, eu agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui nessa escola estudando, de ter conseguido uma vaga nesta escola, a qual, como o hino fala, EP, paixão para a vida toda. Pode ser difícil a gente se adaptar, mas tudo tem um propósito na nossa vida. E como nós sabemos, nada vem fácil. Nós precisamos correr atrás dos nossos sonhos para que a gente possa conseguir realizar todos eles. Eu não tenho palavras para dizer praticamente o que é a EP para mim, mas quando você vem conviver, quando você vê a união e vem fazer parte dessa família, você vai dizer que a EP é paixão para a vida toda. Então, eu agradeço a Deus, agradeço todos os profissionais e eu espero conquistar todos os meus sonhos, como todos aqui também estão precisando, estão querendo conquistar eles. Então, muito obrigada e Deus abençoe. A gente sempre faz uma história na nossa cabeça. E, assim, né, todos já fizeram aí o aparato sobre a história da escola profissional, essa história grandiosa. E hoje estou aqui, assim, para representar e falar na visão de aluno, na oportunidade que a gente tem de estar aqui e fazer parte dessa história. Porque, assim, para quem estuda aqui, a gente mora aqui com a ser de casa, né? Então, de fato, aqui é a nossa casa. Pois sabem que é melhor a verdade que dói do que a mentira que produz falso alívio. E eu estou aqui com a Márcia Porto, ela que é diretora aqui da EP. Márcia, enquanto diretora, como é para você comemorar uma data tão simbólica que são esses 10 anos de EP? O maior sentimento é de felicidade, com certeza. Porém, eu posso dizer que o amor que eu tive e tenho, que ele é eterno e infinito. Ele vai durar para a vida toda. Estar na escola profissional é uma sensação diferente de estar em qualquer escola. Porque é uma escola que apaixona. Pelo tempo que nós convivemos com os alunos, com os professores, pela proposta de filosofia de gestão dessa escola. E por nós sabermos que essa escola é uma escola que dá resultados. E a educação é para dar resultados. Quero cumprimentar as autoridades, aos professores, funcionários, aos educandos, pais e demais convidados. De forma especial, ao meu colega, diretor da EP de Beberim. Márcia, eu vi que foram muitas homenagens aqui. Ex-alunos estiveram presentes. Para você, qual é o sentimento de ver esses alunos hoje aí no mercado de trabalho? É o sentimento e a sensação de dever cumprido. Porque uma vez que a gente faz um juramento, como pedagoga, de levar a educação, de ensinar onde quer que nós estejamos, de eliminar a ignorância onde quer que nós estejamos, saber que jovens passaram por nossas mãos e hoje estão na sociedade sendo protagonistas, sendo sujeitos de suas ações, com certeza o que define é a sensação de dever cumprido. E como a EP tem contribuído aqui para a cidade de Aracati e Redundezes? A EP, desde 2009, ela não atinge apenas a cidade de Aracati. Ela atende alunos de Beberibe, de Capuí, de Itaissaba, do Forti. E essas cidades vizinhas têm mandado seus jovens para cá para receberem também essa formação científica e técnica. O público maior com certeza é de Aracati, mas todas as cidades vizinhas ganham com a chegada da escola profissional em Aracati. Márcia, quer deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? A mensagem que eu quero deixar é de gratidão, inicialmente, aos pais, pela confiança depositada nessa escola, ao núcleo gestor, aos professores e, principalmente, às estrelas da nossa escola, que são os estudantes. Porque é por eles e com eles que nós chegamos a esses 10 anos contando essa história de sucesso. Que mensagem linda! Muito obrigada, Márcia! Márcia EU, E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Está valendo celebrar EP, é paixão para a vida toda. Bom, é EP para mim, eu sempre falo que é EP, não é nada do que eu imaginava, mas é realmente tudo que eu esperava. E eu espero que eu consiga sair daqui e me tornar uma pessoa tão boa quanto eu entrei e quanto eu estou me tornando a cada dia que passa. É uma escola maravilhosa e cada dia se torna mais especial para mim. A EP para mim é uma fonte de conhecimento, porque aqui eu venho buscar meus objetivos e tento alcançá-los no decorrer do tempo. Como Jesus disse, no mundo vocês tereis aflições, mas tem de boa ano, eu venci o mundo, vocês também vencereis. Então eu acredito que aqui eu vou realizar meus sonhos e vou ter um futuro brilhante. A EP para mim é uma escola de muitas oportunidades, onde a gente pode ter muito desenvolvimento, muitas coisas boas para o mundo do trabalho e para a nossa formação pessoal. O que você faz em 5 minutos? Em 5 minutos eu arrumo o meu cabelo. Eu tomo água. Ah, eu me maqueio quando eu estou atrasada para vir dar aula. Usar aquela fome bate, aí você vai no macarrão instantâneo, pega ele, ainda dá para dar um temperozinho diferente e come, 5 minutinhos. O tempo que eu levo para realmente levantar da cama. Eu colo as cílias. Eu escuto uma música. Bom, eu acho que eu não consigo fazer muita coisa em 5 minutos. Em 5 minutos você faz o autoexame e pode salvar a sua vida. Previna-se. Na semana seguinte ao período menstrual, observe as mamas em frente ao espelho. Fique em pé e erga os braços. Repare se com o movimento aparecem alterações de contorno ou superfície. Você deve ficar atenta a mudanças no tamanho ou formato do seio. Vermelhidão ou coceira na pele e ou ao redor do mamilo. Vazamento de um ou de ambos os mamilos. Inchaço da axila ou ao redor da clavícula. Nódulo ou espessamento que pareça diferente do restante do tecido da mama. Mudança na textura da pele, como enrugamento ou covas. Aparência de casca de laranja. Inversão ou mudança de posição ou formato do mamilo. Dor constante nas mamas ou axilas. Depois de observar, é hora de se tocar. Primeiro, levante o braço esquerdo e com a mão direita, toque levemente o seio, fazendo movimentos circulares e apalpe devagar com as pontas dos dedos. Repita o procedimento no lado direito. A EP pra mim é o primeiro passo pro meu futuro, que tem tudo pra ser brilhante e que a EP me ajuda muito nessa construção, que é uma construção excelente. Então, a EP pra mim é uma fonte de conhecimentos e é aqui onde eu vou conseguir meus objetivos. É um primeiro passo pra eu conseguir meus objetivos. A EP pra mim é compromisso, é amor, é serviço, é ser uma família compromissada e cheia de esperança. A EP é tudo isso e muito mais que acontece no nosso dia a dia. A EP é paixão pra vida toda. E hoje o Tá Valendo está aqui, direto do desfile da comemoração de 10 anos da escola profissional Elza Porto de Aracati. Então vem com a gente e confere o que rolou. A escola profissional representa muito na minha vida, pois desde cedo era um sonho de garoto de estudar aqui e fazer parte da família EP. E hoje, completando esses 10 anos, sou muito feliz por estar fazendo parte dessa família. Bom, nesse dia tão especial que a escola profissional está completando 10 anos, eu quero desejar o sucesso, que cada dia mais a escola possa crescer, que os alunos possam representar muito bem a escola EP de Aracati. Com certeza é um orgulho ter participado da escola. E participar desses 10 anos de EP, pra mim é sensacional. Porque essa escola faz mudança na vida dos jovens de Aracati, não só de Aracati, como das cidades em volta. Então, com certeza é um grande sucesso e vitória ter participado 10 anos dessa escola. Lília, você enquanto aluna, fala pra gente o que a EP representa pra sua vida. Ela representa um passo enorme no meu futuro, na minha construção profissional. É uma escola que tem muitos valores, que ensina a gente diversas coisas. Além do ensino da base regular, a gente sai com a formação do curso e a gente sai com formação humana. Isso é muito essencial na vida do estudante, do ser humano. E ela também me mostrou o que eu quero fazer no meu futuro. Trabalhar com coisas que eu gosto e me motiva a crescer cada vez mais. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz pelos 10 anos da EP. Gostaria de agradecer por essa escola existir, porque ela mudou bastante coisas na minha vida. E é isso, feliz 10 anos da EP, Aracati, Elza Maria Po. E nós estamos aqui acompanhando a caminhada. Confere aí o que rolou. Música Estamos aqui com a Márcia Porto, ela que é a diretora da Escola Profissional de Aracati. Márcia, fala pra gente como foi pensada essa comemoração dos 10 anos da escola. Quando um filho nasce, a gente sempre idealiza uma vida longa pra essa criança. A EP quando nasceu, a EP de Aracati, Elza Porto quando nasceu em 2009, nós tínhamos a certeza absoluta que seria um sucesso pela proposta de funcionamento do programa da escola, do projeto da escola, que é investir na juventude. E a gente, quando completa 10 anos, a gente percebe que houve um sucesso bem considerável. Os resultados cresceram. Nós temos um quantitativo considerável de jovens no campo de trabalho em Aracati, na universidade, inclusive na FVJ, que é nossa grande parceira. Muitos estão empregados e também estudando. E pensou-se em comemorar. Porque quando a gente consegue realizar um trabalho de maneira exitosa, a comemoração é essencial pra favorecer os ânimos, né? Elevar a autoestima de todo mundo. E celebrar e agradecer a Deus pelo sucesso. O que esse desfile, ele representa? O desfile, uma maneira de a gente dizer pra sociedade de Aracati, é que estamos aqui há 10 anos e queremos permanecer. E que a sociedade é essencial pra que esse projeto, ele cresça cada dia mais. O EP, ela é uma única escola profissional que existe aqui no Aracati. Qual a importância de ter o EP aqui presente no Aracati? A EP, que significa Educação Profissional, Escola de Educação Profissional, no estado do Ceará nós temos 130 escolas já. E é importante ter essa modalidade de ensino aqui em Aracati, porque a nossa cidade era carente de uma educação que favorecesse a formação para o trabalho, o protagonismo, que favorecesse, dá a essa juventude uma nova perspectiva de vida. O jovem, quando ele ingressa na EP Usaporto, ele já conhece a filosofia, que é uma filosofia voltada para a formação técnica, para tornar um profissional, mas também para tornar um ser humano e uma pessoa capacitada, um jovem capacitado para ser inserido na universidade. EP, ano 10, é paixão para a vida toda, EP, ano 10. E nós estamos conseguindo isso de maneira bem exitosa. Então, ter uma escola de educação profissional em Aracati faz uma grande diferença, uma grande diferença na qualidade de vida da juventude e das famílias também. Fala para o pessoal de casa, qual é a programação que está vindo aí pela frente? Nós temos hoje a caminhada. Vou fazer uma retrospectiva. O dia do aniversário da escola foi dia 9 de março, foi quando a escola começou a funcionar de acordo com o diário oficial, 9 de março de 2009. Então, dia 9 de março a gente começou as comemorações, mas dia 8 nós estivemos numa emissora de rádio, fazendo a divulgação da proposta. Dia 11 nós estivemos na Casa da Câmara recebendo moção honrosa pelos resultados exitosos. Hoje nós temos essa caminhada pelas ruas de Aracati, que vai passar pela José de Alencar, entra na Coronel Alexandrino, passa pela Duque de Caxias, entra na BN Carvalho e retorna aqui para a nossa escola. E para encerrar, eu queria que a senhora deixasse uma felicitação para esses 10 anos da escola. Como diz o professor Garcia da FVJ, EP é paixão para a vida toda. Juntos somos mais. E é isso aí, continuem ligados porque ainda tem muito mais. Ano 10, é paixão para a vida toda. Vejo na informática, tecnologia e inovação. Vejo em ADN, a empresa em ação. EP, ano 10, é paixão para a vida toda. EP, ano 10, é paixão para a vida toda. EP, ano 10. É paixão para a vida toda. EP, ano 10.